Música Te dizer que não foi tomado fácil, a gente começou com bastante dificuldade, assim, tanto acontecendo coisinhas no bafo que deixaram a gente pelejar e mostrar o que a gente realmente gosta de fazer, mas eu acho que a gente nunca desistiu, assim, a gente sabia que a nossa chance ia chegar. Música Quando elas ganharam a quarta regata, eu falei, cara, começou, é agora que vai começar a regata. Quando chegou no último dia, que elas conseguiram pular do quinto para o segundo lugar, né, e para a quarta primeira, nossa, foi, mas a gente tinha essa sensação, afinal, eu te juro que eu fiquei bem tensa. A Bela Sorte, a gente lida muito com as intempéries, né, com os cateiros externos e você precisa ter um pouco de sorte, né, para as coisas também se alinharem a seu favor, mas eu também acho que a Sorte acompanha os bem treinados. Então, eu acho que, nesses dois jogos, né, do Rio e aqui, a gente tem uma variedade que vende condições na água, e eu e a Kiana, a gente, uma dúvida que a gente se favorece com essa variedade, assim, a gente se adapta mais rápido ao corpo. É, no dia em dia, a nossa maior virtude é a resiliência, a capacidade de se adaptar muito rápido à qualquer situação, e, além de tudo, é a pressão sobre o que a gente faz.